Boa tarde, boa noite, um bom dia meus irmãos, mais uma vez né, eu me sinto feliz em estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo para vocês mais um trabalho aí né, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um banho de descarrego com as folhas de um bambuzão né, que é o habitar de anção né, essas folhas gente, elas tem um grande poder né, muito grande mesmo né, elas tomam sol, chuva né, o vento, os relâmpagos, os raios, tudo passa por essa planta aqui e ela não cai né, o bambuzão ele se curva dentro do vento né, ele dobra todíssimo mas não quebra, aí ele volta de novo né, vai ser o que era antes, por quê? o bambuzão ele tem conhecimento do vento, da chuva, das tempestades, por isso que é o habitar de anção, ele sabe a hora que vai ventar, se o vento vai derrubar ele ou não, então ele tomba, para que o vento não derruba ele, que ele tem essa capacidade, ele tem essa inteligência dele, entendeu? e depois ele levanta de novo, e pode ver, essas folhas são irradiadas com a chuva, com os raios, com os ventos e ela traz um poder muito grande nesses banhos de descarrego e o bambuzão ele sempre, ele cresce reto para o alto, por quê? ele vai buscar conhecimento lá de cima, que Jesus mesmo disse né, buscar primeiro as coisas lá do alto, porque as demais serão acrescentadas em vossas vidas, entendeu? então nós temos que buscar primeiro força em Deus, Deus em primeiro lugar, tudo o que você for fazer, até um banho de descarrego, você vai lá colher essa erva, você agradece a Deus e agradece também o bambuzão né, pede para que essas folhinhas possam tirar do seu caminho né, todo mal, tudo aquilo que está atrapalhando vocês no casamento de vocês, no namoro, em casa né, nos trabalhos, que anção venha barrendo tudo de ruim que está na vida de vocês, para que a vida de vocês ande novamente, entendeu gente? e quando vocês for pegar essa folhinha lá, né, pede licença o bambuzão e tira só a folhinha, ó, por que só a folhinha? porque se vocês colocarem esse ramo, isso aqui, se vocês for macerar a erva, vai machucar a mão de vocês, vai espetar, então, é somente as folhinhas, entendeu? e como é que faz? é a mesma coisa, vocês maceram as ervas né, e pedindo né, a Yansan que tire do caminho de vocês né, toda a enfermidade, né, toda a inveja, olho grande, bruxaria, feitiçaria né, seta, flecha, que estiver na direção de vocês e vocês vão macerando e fazendo os pedidos né, para que tudo de ruim seja varrido, através dessas folhas né, do bambuzão, essas folhas do bambuzão, que leva tudo quanto a impuridade da casa de vocês embora né, e o covento também possa trazer novamente a bonança para a casa de vocês, a luz e a paz, para que vocês possam também ter a vida de vocês renovada e vai pedindo, macerando né, esfregando né, porque vocês pedaçam ela, depois vai esfregando ela, fazendo os pedidos, se vocês quiserem fazer oração, vocês fazem, se quiser cantar ponte, vocês fazem, entendeu? e vai macerando, quando a gente estiver toda macerada gente, aí o que vocês fazem, vocês deixam ela um pouco curtir aqui, mais ou menos uma horinha, depois vocês pegam o quadrozinho e coam essas folhas todinhas para não grudar no corpo de vocês né, eu já falei, esse banho não põe no fogo, eu chego lá no chuveiro, quando eu tomo meu banho, normal, que eu enchuvo, eu acrescento com água quente, ajoelho no chão, né, e peço a Deus né, e os orixás e a Inhansã aqui, que esse banho eu possa tirar do meu caminho todo mal, tudo aquilo que vem me trazer nervosismo, que não me traz paz, aquilo que vem atrapalhar o meu caminho que seja levado embora né, que são os negativos, e que a luz possa retornar no meu caminho novamente né, a abundância, a luz, a paz, porque assim gente, se a gente não tiver fé no que a gente pedir, nada dá certo, por isso Deus fala, buscai as coisas do alto, que as demais serão acrescentadas, peça com fé a Deus né, que ele mandará os orixás né, ajudar a vocês né, e a mim também né, quando eu, que eu faço esse banho para mim tomar, então gente, é isso aí, o banho está pronto, está feito, é isso aí né, e agora, é só tomar o meu banhozinho, que hoje tem reunião, eu vou para minha reunião todo limpo, em nome de Jesus todo poderoso né, que os orixás possam sempre me abençoar, como sempre me abençoou, e Kiyansan né, essa grande guerreira, que eu sou filho de Shagoku, Kiyansan, ela possa estar sempre do meu lado né, que eu sei que está mesmo limpando essas impuridades, essas macumbarias, feitiçarias, setas, flechas, olho grande, tudo que vem em direção, que cai para a terra, que ela leva para bem longe de mim né, e como vocês vão fazer o banho de vocês, para bem longe de vocês também, vocês tem que fazer o banho, pedir, vocês tem que crer, acreditar e não duvidar do que vocês estão fazendo, porque tudo que você pede com fé, Jesus e os orixás faz com você gente, é só pedir, porque olha só, todos aqueles que vieram pedir Jesus para ser curados, paralíticos, leprosos né, aquela mulher do fruto sanguíneo, todos eles vieram até Jesus, nós também temos que saber pedir, se você não pedir, não tem como, a gente tem que pedir as coisas a Deus, para que ele possa também fazer por nós, e todos aqueles que Jesus curou, ele falou, a tua fé te curou, vocês abrem a Bíblia que vocês vão ver, ele mesmo falou, a tua fé te curou, a tua fé te curou, todos eles, ele falava isso, então é isso aí gente, que Deus abençoe cada um de vocês, muita luz, muita paz no caminho de vocês, que Ansan, essa grandiosa guerreira né, dona dos ventos, dos raios, dos relâmpagos, possa passar sobre a casa de vocês agora, esse momento agora aqui, e limpar, fazer aquela limpeza, vocês estão querendo comprar casa, querendo vender terreno, querendo voltar com namoro, com o esposo que foi embora de casa, a esposa, que Ansan possa trazer de volta para vocês, tudo aquilo que vocês querem né, e se vocês forem merecedores né, tem essa também né, é isso aí meus irmãos, fica com Deus né, espero que tenham entendido, Deus abençoe cada um de vocês aí né, e muita luz e muita paz aí gente, assim como o sol clareia os quatro cantos da terra, também de clarear o caminho de cada um de vocês, a morada de vocês, os passos de vocês, e que cada passo que vocês der, que seja um passo de vitória, um passo de conquista né, me proteger, me proteger, no combuzão de Ansan, das demandas que jogaram em mim, ela é o vento, que traz toda a bondade, e com seus raios, desfaz toda a maldade, virou o tempo, para ela guerrear, e para eu olhar, na nossa Umbanda, ela é grande, orixá, salve salve minha mãe, guerreira, é isso aí meus irmãos, fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês tá, muita luz e muita paz, e quando for tomar banho, ajoelha no chão, no banheiro né, joga água na frente, joga nas costas, no lado direito, e no lado esquerdo de vocês, e peça a Deus, para abençoar vocês, abaixo dos pés, e acima da cabeça, para que tudo, corra bem na casa de vocês, e se vocês também quiserem, fazer um pouquinho desse banho também, e passar água no chão depois né, se vocês tomaram banho lá, se vocês quiserem passar água no chão, com essa água aqui, para fazer limpeza, você pode fazer também né, isso aqui, eles falam que é bom até, para crescer cabelo, eu não sei, eles falam isso né, mas o banho do pescoço, para baixo gente, fica com Deus aí, Deus abençoe, que está quase na hora, de ir para a reunião, um grande axé para vocês,